Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao condomínio Dom Manuel, localizado na Avenida Manuel Elias, quase em frente à Faculdade Faba Uniriter. Fique comigo até o final desse vídeo, deixe seu like, lindo condomínio, que conta o quadro de esportes, espaço gourmet. Playground, todo o lazer e segurança para a sua família. Venha conhecer esse lindo apartamento. Possui uma ampla sala, todo em piso porcelanato, sanca de gesso com luzes, uma bela vista para infraestrutura, cozinha americana, com móveis, mais uma churrasqueira, para fazer aquele churrasco final de semana com os amigos e sua família. Primeiro, dormitório de casal, com amplo espaço. Aqui temos o dormitório de solteiro. Olhem só esse banheiro, amplo, com box de vidro, mobiliado, todo reformado e com ventilação natural. Então, gostou desse apartamento? Agende uma visita com um de nossos corretores da J.C. Mais Imóveis.